O encerramento do curso de planificação, depois de 200 horas envolvendo mais de 80 famílias em 4 turmas, foi realizado na creche da Vila Paraíso por meio do plano de desenvolvimento sócio-territorial que é executado em Caxias pela Secretaria Adjunta de Planejamento, em parceria com o governo federal, onde existe o programa Minha Casa Minha Vida. O último executado nesta fase pelo PDST acredita que obteve muitos ganhos. Ah, valeu muito a pena, porque fora o que a gente aprendeu, as amizades que a gente fez, entendeu? Foi muito gratificante, o professor maravilhoso, o professor muito bom ele, foi ótimo, foi maravilhoso. Fiz o curso de confeitaria e agora fiz esse de planificação, que foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Aprendi muitas coisas e quem sabe no futuro uma empresária. Ao longo de quase um ano, o plano de desenvolvimento sócio-territorial realizou mais de 44 cursos. Há exemplos de doces e salgados, panificação, corte e costura, bombeiro hidráulico, pá carregadeira, assistente administrativo e informática. Além disso, foram 200 palestras ministradas de julho de 2018 até junho deste ano. A gente pode ver que durante esse curso elas desenvolveram várias técnicas, aprenderam muita coisa, então, assim, para nós é um momento de muita satisfação, né? É muito gratificante ver o trabalho. Dentro desse contexto a gente vem qualificando as pessoas, hoje você pode ver aí que eles estão saindo daqui qualificados, onde eles poderão ir para o mercado de trabalho, serem empregados de alguém ou botar o seu próprio negócio. Então, vamos lá.